Eu acabei de receber, neste momento, uma notícia do falecimento do pastor Billy Graham. Com 99 anos, este ano ele completaria 100 anos de idade. Foi o maior evangelista do século passado. Um homem de Deus que mudou a história de muita gente, de muitos estados. Inclusive, é bom lembrar, no tempo da Guerra Fria, no tempo do governo soviético, ele foi convidado por Korbachov para fazer uma cruzada na Rússia. Este homem de Deus que marcou a sua vida pelo trabalho da igreja, do cristianismo, mensagens impactantes sobre perdão e salvação. É recolhido e eu disse e tenho dito, a terra, o mundo está mais pobre. O céu está mais rico com a partida deste guerreiro que combateu o bom combate. Acabou a carreira, guardou a fé e, com certeza, receberá a coroa da justiça. Deus abençoe a família do pastor Billy Graham. Deus continue abençoando todos os pregadores do evangelho do nosso país.